Mais uma inscrita do meu grupo VIP do Telegram me agradecendo, ela ganhou em euro, 4 euros, está aqui ó, ganhei em euros, só precisa estudar e ler, ela tem 4 horas por dia para seguir as minhas dicas, pode confiar no Rodrigo, leia o blog dele, procure se aperfeiçoar, outra pessoa recebeu aqui um PIX no valor de 33 reais no banco Inter, isso aqui não é comprovante de pagamento construído em Photoshop meus amigos, é comprovante de pagamento referente às minhas técnicas que eu apresento aqui no meu canal, está aqui ó, e hoje é sábado e mesmo assim as pessoas trabalhando com as minhas dicas, obrigado pelas suas dicas. Você que busca oportunidades aqui no Youtube, o que você espera do criador de conteúdo? Qual é a maior prova? Não é o comprovante de pagamento para que você se certifique-se da autenticidade da informação? O que vocês visualizam todos os dias aqui no meu canal são comprovantes de pagamentos, não do criador de conteúdo aqui, das pessoas que realmente extraem a informação, levam para dentro de casa e consequentemente tem resultados. É resultado diário, qual que é a sua dificuldade? Sabe qual que é? 80% dos meus vídeos, as pessoas saem nos 3 primeiros minutos, pessoas ansiosas, que dizem ser cansativo assistir um conteúdo de valor durante 10 a 15 minutos. Este tempo de 10 a 15 minutos, ele pode e vai alterar a sua realidade financeira. Eu percebo ali pessoas comentando, eu leio, Rodrigo, é muito prazeroso receber pagamentos na minha conta e usar esse dinheiro para comprar, que seja um quilo de carne, uma bandeja de ovo. É cada comentário emocionante que eu recebo no meu suporte gratuito no WhatsApp, que eu não preciso mostrar para colocar as pessoas ali, mas são, são, eu fico até emocionado, eu sou um cara muito emotivo, tá ligado? Eu fico até emocionado, as pessoas, elas me ligam de madrugada para falar sobre isso, um agradecimento. E eu sou um cara que eu sou um cara muito aberto, muito sincero, e eu fico falando para vocês que hoje no YouTube, existe grandes canais de 180 mil, de 300 mil, que estão comprando a confiança das pessoas, mostrando carros, mostrando contas bancárias, com empresas aonde vocês precisam investir em planos VIPs. Existem pessoas pedindo dinheiro emprestado com agiotas, acreditando nesses youtubers aí. Desculpe gente, eu não posso ser o maior canal do YouTube em número de inscritos, mas eu sou o maior canal do YouTube com resultados reais das pessoas. Assiste o conteúdo por inteiro, não pule o vídeo, é muito importante que vocês fiquem até o final, isso pode mudar a estrutura financeira da sua família. Fiquem agora com mais uma oportunidade única para você ganhar dinheiro online. É isso aí gente, eu estou meio chateado, mas eu estou feliz com os resultados das pessoas, tá bom? Vamos lá, bora ganhar dinheiro. O verdadeiro passo a passo que realmente funciona para ganhar dinheiro na internet está na sua frente. Eu irei revelar uma possibilidade única, aonde você não precisa ter nenhuma habilidade, bastando apenas ter um simples celular. Com quatro passos, você será capaz de ganhar em 10 minutos, 2 dólares. E os pagamentos dentro desta plataforma, extremamente rápidos. E eu vou provar para vocês com comprovantes de pagamentos. Eu sou um dos únicos canais do YouTube onde grande parte dos seus inscritos tem resultados reais de ganhos. E também sou o único canal do YouTube com suporte gratuito. Não seja individualista como grande parte das pessoas que estão passando por aqui, absorvendo um conteúdo de valor. Se inscreva no canal, serei imensamente grato com a sua colaboração. Para você que digitar qual cidade você mora, para que nós nos conhecermos de verdade, eu vou enviar uma lista de 100 empresas de cadastros ativos para trabalhar remotamente. Isto você não encontra em nenhum canal no YouTube. Este conteúdo ao qual contém 100 empresas que estão contratando neste exato momento, é só aqui no canal Motivação Digital. Nós iremos trabalhar com a plataforma Likesplanet. Além de você poder curtir, compartilhar, comentar de uma forma extremamente fácil, o grande poder de ganhar dinheiro na internet, meus amigos, é fazer com que as pessoas trabalhem para você. E as pessoas que realmente estão seguindo as minhas dicas à risca, em plena crise mundial, estão tirando o pé da lama. E eu vou provar isto para você. Dá uma olhada nas provas de pagamentos de pessoas que estão entendendo todo o processo. A princípio, para você, parece algo distante. Ganhar dois mil, três mil, dois mil dólares apenas curtindo, compartilhando este tipo de técnica. Mas dá uma olhada na quantidade de páginas existentes de comprovantes de pagamentos. Muitas pessoas duvidam porque desconhecem outras possibilidades. Uma delas é fazer com que as pessoas trabalhem para você. Este tipo de plataforma, ele sobrevive por anúncio. Nós chamamos de CPC. As pessoas que são influenciadoras, que tem o Instagram, Facebook, YouTube, e até mesmo grandes corporações, elas precisam mostrar o seu produto. Os influenciadores precisam de curtidas para ganhar propostas de emprego. Então, as pessoas entram dentro desta plataforma Like Planet e contratam um pacote de trabalhos aonde ela solicita para Link Planet, curtidas, compartilhamentos e comentários. E em contrapartida, caso você entenda o processo de trabalhar de verdade, a empresa vai repartir parte desses ganhos com a gente. Só que você precisa trabalhar de verdade. Por mês, tem 150 mil visitas. É uma plataforma bebê, gente. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Quem chega primeiro, come o maior pedaço da fatia do bolo. O link para que você possa se cadastrar vai estar no primeiro comentário fixado. Você cria o nome de usuário. Você vai criar um e-mail que seja da mesma conta do seu PayPal. Você vai repetir a sua senha e você vai colocar aqui o número do CAPTCHA. E você vai clicar no registrar. Se você tem dificuldade com o idioma nativo e inglês, eu aconselho você a clicar com o botão direito do mouse e fazer a tradução. Obtenha curtidas de alta qualidade de todo o planeta. Esta é uma tela onde os empresários ou os influenciadores que contratam a Like Planet, ela visualiza. Como funciona? A inscrição é gratuita. Você só vai curtir, visualizar e compartilhar. E o terceiro momento aqui é obter os seus ganhos diários. Pagamentos rápidos, saque mínimo de 2 dólares e ganhos diários de 5 centavos de dólares. Você vai vir aqui, Inner Points e você vai clicar aqui no YouTube. Para mim, onde você vai ganhar mais dinheiro é com vídeos. Não que você não possa fazer ali as outras funcionalidades que o Rodrigão vai apresentar. Eu aconselho que vocês leiam todo o conteúdo para entender o ganho dos pontos que serão convertidos em centavos de dólares. E é exatamente esta explicação. Não façam nada pelo achismo. Eu vou clicar aqui neste vídeo. Ele vai abrir outra janela. Não saiam da janela. Não façam nenhuma outra ação. Espere alguns segundos para computar os seus pontos. Automaticamente, ao fechar, os pontos é adicionado. É muito rápido ganhar dinheiro com o LikeSplanet. A plataforma tem um sistema de inteligência artificial. Aonde, caso você clique em outra aba, ela não vai computar os seus ganhos. Por isso, é muito importante que você leia este conteúdo aqui. Você pode ganhar dinheiro com bônus diário. Aonde você pode ganhar 200 pontos. A cada 100 pontos, você ganha 50 centavos de cento. Que dá em torno de 2 reais e 40 centavos. Clique no bônus diários a cada 24 horas para aumentar os seus ganhos. Todas essas outras possibilidades existentes aqui são possibilidades reais. Você vai ganhar dinheiro até com o Google. É algo totalmente insano. Para você verificar a sua conta, você clica aqui no My Account. E dentro do My Account, caso você queira encontrar as pessoas ao redor do mundo, você vem aqui e clica em cima deste carinha da seta. Ela vai te levar para esta página explicando, meus amigos. Eu tenho dito para vocês. A grande sacada da internet é fazer com que as pessoas trabalhem para você. Eu nunca vi nada igual. E estes banners que você está passando aqui, você pode colocar em fóruns fechados. Você pode encontrar pessoas no Facebook. Tudo para você extrair o máximo dessa informação. Para que você saque o seu dinheiro, você precisa clicar nesse porquinho onde está a seta amarela. Automaticamente, você vai cadastrar o seu e-mail da sua conta do PayPal. E você vai sacar 2 dólares garantido. Traduza a informação para que você possa entender o sistema de pagamento. E eu já mostrei aqui alternativas para que você possa duplicar mais ainda para as outras pessoas a ganhar dinheiro de verdade. A própria plataforma garante saques rápidos. Ela tem um sistema de suporte para você extrair. Ela tem até um site onde ela ensina todas as outras possibilidades. Está aqui o blog. O blog, meus amigos, estão as pessoas reunidas do mundo inteiro postando alternativas mais rápido para que você alcance o saque mínimo em apenas 10 minutos. E dá uma olhada no resultado que alguns inscritos que seguem as minhas dicas à risca estão tendo. Eu fico muito feliz quando as pessoas que realmente entendem o meu processo de ganhar dinheiro online e começam a ganhar dinheiro no mesmo dia. Aquelas pessoas empenhadas. Assisti os seus vídeos e no mesmo dia, às 23 horas de 17 de 5, recebi esse e-mail sendo chamado para uma pesquisa. Obrigado pela sua orientação, meu irmão. Trabalhar pela internet é o meu sonho. Este projeto aqui eu já participei e ganhei 210 dólares. É 1.111 reais. Logicamente que o dólar estava a mais. Então eu ganhei em torno de 1.300 reais. Justamente por prestar atenção nas minhas dicas e fazer acontecer. Eu sou um dos únicos canais no YouTube fora o canal do Victor Dotti que tem resultados dos seus inscritos. Os outros canais, infelizmente, os únicos beneficiados são os criadores de conteúdo. Qualquer informação, qualquer dúvida, entre em contato comigo. E para você que chegou até o final deste vídeo, meus parabéns. Comentem qual que é a sua cidade para receber as listas das 100 empresas.